Bom, Capsu, e a gente vai falar sobre os concursos federais que o Lula está abrindo, hein? Pois é, né, meu amigo? Infelizmente, isso já era algo que a gente esperava no final das contas, né? O Lula quer aumentar o tamanho do governo, é isso que ele quer, ele quer governo grande, quer gastar mesmo o seu dinheiro, né? Você hoje acordou cedo pra trabalhar, pra pagar seus impostos em dia? Pois é, pode se preparar, pode botar o despertador pra acordar mais cedo ainda amanhã, porque tu vai ter que trabalhar muito pra bancar esse bando de funcionário público novo que tá entrando aí no governo Lula, tá? Vamos entender o que é que ele tá sugerindo aqui. Essa notícia foi sugerida por Valentim Terra, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o Brasil tem o maior número de vagas para concursos federais em 10 anos, né? Então, olha só, estima-se o impacto no pagadores de impostos será de 735 milhões de reais, por ano, né? Ou seja, é uma grana que vai vir por aí em termos de bancar esse bando de gente lá que você sabe, né? É lógico que funcionário público, muitas vezes a pessoa passa no concurso, fica feliz, ela quer contribuir para o futuro do Brasil, né? Funcionário público, quando começa a carreira, ele começa entusiasmado, né? Olha que bacana, eu vou ajudar o Brasil, vou resolver a coisa. Mas, meu amigo, rapidinho, o pessoal da repartição explica para ele como é que as coisas funcionam. Quanto menos você fizer, melhor para todo mundo. O cara que começa a fazer muito, a produzir muito, começa a ficar feio para os coleguinhas, aí rapidamente dão um jeito de jogar alguma lama nele, denunciar por alguma coisa, assédio e coisa e tal, então não pode, tem que trabalhar pouquinho, para ninguém ficar feio. todo mundo trabalhando um pouquinho só, ninguém faz nada, ninguém precisa se cansar, ninguém soa a testa e não vai produzir nada, mas e daí, né? Além disso, tem aquela regra máxima do funcionalismo público. Quem faz pouco, erra pouco. Quem faz muito, erra muito. Então, se você se mete a resolver problemas, a resolver realmente a coisa da repartição ali, meu amigo, ó, o primeiro escorregãozinho que tu der, a primeira coisa, porque não tem jeito, né, gente? Nós somos humanos, por mais que você queira, faça tudo certinho e coisa e tal, uma hora vai pintar uma inconsistência, vai pintar um erro. No momento que tu resolveu a coisa mesmo, não tô andando aqui com a repartição, resolvendo os problemas todos, aí, meu amigo, pronto, vamos te enrabar muito rápido por isso aí, porque você vai cometer um erro em algum momento. A dica, se você quer subir na carreira de funcionalismo público, é não fazer nada. Dê um jeito de atrasar todos os projetos, não faça nada, vá todo dia. Tem que estar lá todo dia, serve cafezinho pro chefe, né, você sabe, emprego público é coisa de lealdade, tem que provar lealdade ao superior. Então, não tem que fazer não, fazer não faz, fazer não... Ah, mas o superior pediu pra eu fazer não sei o que lá. Perfeitamente, você começa a jogar a culpa pros outros, e por que o que você pediu pra você, você não tá fazendo. Joga a culpa pra todo mundo, mas você mesmo não faz nada, não pode fazer nada. A regra de ouro de todo funcionário público é essa, é bajulação e não serviço. Bajule o chefe, não faça nada. Isso é a regra de ouro do funcionalismo. Se você já é funcionalista, você já sabe disso, não preciso contar pra você. Você já tá vendo filme repetido aqui. Se você acabou de passar num concurso público, você começa entusiasmado, rapidamente você vai perceber a regra de ouro. Não faça nada, não. Porra, mas não dá pra fazer isso em um dia? Não, não, leva realmente um mês, um mês e meio pra ficar pronto esse negócio aí. Não, mas eu consigo fazer em um dia aqui, eu vou fazer rapidinho aqui. Não, não faz não. Se eu fizer, você tá errando, tá deixando os outros mal, né? Tá piorando pros outros funcionários que não querem fazer nada. E pior, tá elevando o risco de você cometer um erro. E você cometer um erro, meu amigo, ó, aí seus coleguinhas vão descontar em você bonito, né? No dia que precisar de um culpado, vai ser aquele cara que fez um monte de coisa. Enquanto o pessoal, quem menos fez na repartição, tipicamente é o cara que é promovido a chefe em algum momento. Porque o cara fez a regra de ouro do funcionalismo. Bajular o chefe e não fazer nada. Essas são as regras de ouro do funcionalismo público. E não é só aqui no Brasil, não, tá? Vocês acham que eu tô falando isso aqui no Brasil? Não, isso é no mundo todo, é assim, pô. O pessoal às vezes tem a impressão que não, que lá na Europa os funcionários públicos trabalham. Não, porque na Suécia, eu ouvi dizer que tudo é eficiente. Porcaria nenhuma, é a mesma coisa. Aí o incentivo é o mesmo. O incentivo é pra você produzir o mínimo possível. Por quê? Olha só. O seu chefe, ele quer contratar mais gente. Por quê? Porque ele quer ter mais poder sobre ele. Se a sua equipe, se você entrou lá todo empolgadão, começa a trabalhar pra caramba, né? Porra, resolviu os problemas todos. Como é que o seu chefe vai reclamar pro chefe dele que ele precisa de mais gente pra fazer as coisas? Então não pode. Você tem que fazer bem devagarzinho as coisas, nunca chegar ao final, pra quando chegar no final do ano, o seu chefe poder virar pro chefe dele e falar Olha só, eu preciso de mais gente, tem que contratar mais gente. É daí que surgiram esses 5 mil vagas. Não, na verdade é mais. Ele tá falando aqui, ó. 14 mil vagas que o Lula autorizou agora. Olha só, 14 mil vagas. Como é que o pessoal vai reclamar que tá precisando de gente? Se as pessoas resolvem o problema, não pode resolver, tem que fazer bem devagar. E lembra, gastar muito. Se a sua repartição ali, ela chegou no final do ano com um orçamento sobrando, olha só que tragédia isso. Chegar ano que vem, o seu chefe não vai poder reclamar por mais dinheiro, né? Pô, olha só. O chefe dele vai falar pra ele, olha só, eu te dei, sei lá, 500 milhões de reais, você só gastou 400 milhões, foi mais eficiente, coisa e tal. Então, ano que vem eu vou tirar só 400 milhões, você perdeu o orçamento. Por outro lado, se você torra o dinheiro todo, faz licitação, arruma esquema, faz compra sem necessidade, compra um monte de porcaria, como teve aqui no Rio de Janeiro, comparam soro fisiológico pra 500 anos de duração da saúde no Rio, né? Alguma coisa assim, então eu não lembro os números exatos, mas um número enorme de anos. E lógico, soro fisiológico tem validade de dois anos, né? Então, evidentemente, acabou se perdendo tudo, mas isso tá certo. Por que fizeram isso? Porque aí gastou o orçamento todo, o chefe pode virar pro ano que vem, né? Pro chefe dele e falar, olha só, eu preciso de mais dinheiro. Aquele dinheiro não deu, faltou soro fisiológico. Precisamos comprar mais, né? Essa é a lógica. Trabalhar pouco, gastar muito, bajular o chefe. Esse é o segredo do sucesso no funcionalismo público, né? Enfim, o Lula tá querendo mais 14 mil vagas. É lógico que tá, né? O Lula quer aumentar o tamanho do Estado. Quanto maior o tamanho do Estado, melhor pro esquerdista, né? Aí, ó, tá falando aqui a lista de vagas aqui, ó, Fiocruz, Ministério das Relações Exteriores, IBGE. Ah, mas aqui que tá coisa. É 8 mil e brau, mas são temporárias, né? Enfim, tem aqui um monte de vagas aqui no concurso público. Se você pretende ser empregado público brasileiro, olha só, tá aí a sua oportunidade, aproveita. Existe o risco da direita voltar ao poder no Brasil, e você sabe, tipicamente, quem abre concurso público é a esquerda, porque a esquerda é quem não tem pena de quem paga imposto no Brasil, né? Enfim, aproveita a oportunidade. É um bom emprego. O emprego público é bom. Você tem uma coisa que o funcionário da iniciativa privada nunca vai ter, que é a estabilidade. Você não precisa se preocupar com nada. Ah, não tá com vontade de trabalhar hoje? Manda um Miguel lá pro seu chefe, fala aqui, ó, hoje eu tô passando mal aqui, depois eu arrumo um atestado aí. Ninguém se importa mesmo, como eu falei. Todo mundo quer trabalhar pouco. A luta ali é pra quem produz menos. Como você produzir menos, 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 mais burocracia, gerar mais burocracia, pra não ter nada. Você não pode fazer nada em repartição pública, né? Enfim, é isso daí. Boa sorte pra quem for tentar. Ah, e algumas pessoas perguntam assim, ah, mas funcionário público pode ser libertário e coisa e tal? Olha, é lógico que pode. Tem um monte de funcionário público que é libertário. Ok, a maior parte deles não fala abertamente que é ANCAP, mas a maior parte eles percebem o que eu tô falando aqui. Eles sabem, eu não tô falando novidade. Não tô contando nenhum segredo pra ninguém aqui. Quem é funcionário público sabe disso daqui. Então, o pessoal percebe a tragédia que é o funcionalismo público, né? Os libertários costumam, os funcionários públicos costumam ser os primeiros a se tornarem libertários no final das contas. E eu não tenho nada contra libertários fazerem concurso público e começarem a trabalhar lá. Eu acho que é excelente, melhor do que um socialista na mesma posição. Então, é ótimo. Sempre algo positivo no final das contas. Parabéns aos funcionários públicos libertários que tem por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.